Falar um pouquinho sobre essa movimentação do mercado nesta terça-feira. Eu quero chamar o Guga Almeida, CEO da Trading Insights, está todas as manhãs aqui com a gente. Muito bom dia, Guga. Bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Morning News para trazer sua perspectiva aí para o mercado. Boa terça, Guga. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isa. Boa terça para nós. Pois é, outro mercado não conseguiu se manter. Pode falar. Pois é, era isso que eu ia falar. Ontem o mercado acabou caindo, a bolsa aqui 0,89. Bastante aversão ao risco em nível global. E hoje a gente vê ali algumas bolsas em alta, principalmente lá nos Estados Unidos. Na Europa, esse temor de recessão batendo na porta. Como você está vendo essas movimentações todas? Bom, Felipe, acaba que como a gente passou as últimas quatro semanas meio que num movimento mais positivo, mais otimista dos mercados, as pessoas se acostumaram com essa alta e criam uma expectativa que vai além, ao meu ver, da realidade atual. Nós temos aí vários problemas acontecendo ao redor do mundo. Ainda temos esse problema de inflação. É algo que vai incomodar e incomodar bastante. A gente ontem conversou aqui no pré-marcado sobre o fantasma que será os Estados Unidos. A gente tem aí para vir, para mim, a próxima decisão do Fed vai ser a mais importante para os mercados que nós estamos agora. E querendo ou não, o movimento que nós tivemos de alta, ele é um movimento, quando eu vou analisar o comportamento do preço dos participantes, ele é um movimento de correção. Ele não é um movimento de expansão. Nós não estamos tendo espaço aí para o nosso mercado se expandir. Algumas pessoas vão entender que não é bem assim e eu entendo. Eu estou sempre olhando para o momento do mercado, eu acredito que os ciclos do mercado serão cada vez mais curtos. E querendo ou não, os modelos que se fazem de avaliação de empresa, quer ter uma previsão e uma previsão longa. E o mundo vai ser cada vez mais dinâmico, trazendo incertezas e surpresas no curto prazo. E isso faz com que esses modelos sejam falhos nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, para mim, esse movimento que nós tivemos de alta, ele é um movimento que tem uma característica corretiva. Obviamente, ele foi bem amplo e isso muda as expectativas dos participantes. Eles começam a acreditar que estavam certos em tomar risco em determinado momento, mas a gente tem aí todo esse problema para ser enfrentado de inflação e ainda elevação de juros, principalmente lá fora, olhando para os Estados Unidos e olhando para a Europa. O que você está indo para a Bolsa hoje? O que você tem de gráfico para mostrar para a gente? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa ver. Acho que estão olhando principalmente para o nosso índice futuro. O que eu tenho? Eu tenho ainda os mesmos níveis de preço que nós traçamos no dia de ontem. Então, ainda continuo olhando para a região dos 110.800 pontos a 109.600 pontos. Então, para mim, ou no nível de cima dos 110.850 ou no nível de baixo dos 109.630, temos chance de o mercado começar a melhorar. Ele tem chance de o mercado querer melhorar caso a gente consiga chegar nesses patamares de preço. Por hora, neste nível que nós estamos aqui agora, não tem como o preço se sustentar. Ele precisa terminar esse ciclo, ele precisa ir para um degrau mais abaixo. E aí sim, nesse degrau mais abaixo, a gente poderia começar a olhar, quem sabe, para algum movimento de curto prazo, algum movimento intradiário, que se possa fazer algum tipo de negociação. Mas nós estamos num processo de correção. Nós estamos num processo onde, provavelmente, ao longo dessa semana e da próxima semana, a gente não vai ver aí um movimento como a gente estava vendo nas últimas quatro semanas que passaram. Bom, Guga, a gente fala bastante lá da China, principalmente por conta do tamanho da economia e tudo que acontece por lá acaba refletindo. E isso, inevitavelmente, acabou pegando as duas principais commodities aqui do Brasil e também as empresas que têm maior participação no índice. A Vale, com as quedas recentes do minério de ferro, por conta dessa desaceleração da economia, e o petróleo pegando Petrobras aí, que mesmo com todo esse cenário ainda de incerteza, o PEP e tudo mais, ainda consegue ficar no positivo. Ontem mesmo acabou sustentando um pouco o nosso índice, mesmo evitando quedas maiores. Essa pressão da China, na sua visão, no seu entendimento, pode continuar ainda ao longo desse ano, ano que vem? Não está muito próximo um entendimento aí do que vai acontecer por lá e pode tirar um pouco da pressão que a gente vê nesses ativos? Você vê isso se arrastando por um tempo ainda, Guga? Vejo. Vejo, Felipe, não vou, assim, não tenho uma grande expectativa de que a China vá estimular o mundo a crescer, não, no curto prazo, porque senão ela voltaria a fortalecer principalmente os Estados Unidos. Eu vejo que a maneira da China estar se beneficiando, de certa forma, nesse conflito de mundo e fortalecendo sua moeda e dominando cada vez mais os mercados onde ela opera, é atuando exatamente dessa maneira. Ela não deixa nem afundar, nem ter uma grande melhora. Sempre quando a gente olha para a China, a gente fica esperando que possa ter aquele tipo de movimento que a gente teve de 2002 a 2008. A gente fica esperando que vá ter aquela, novamente, aquele tipo de movimento. Eu acho que o mundo ainda está muito inteiro para que eles queiram fazer esse tipo de movimento. Então, aos pouquinhos, eles vão ganhando mercado, aos pouquinhos a moeda deles começa com tudo isso que está acontecendo com as sanções com a Rússia e a necessidade da energia vinda da Rússia. Cada vez mais eles vão ganhando espaço nessas comercializações, nessas transações e as coisas vão sendo aos poucos, porque senão também tem uma grande variação também da moeda chinesa e eles não têm nenhum interesse que exista uma grande valorização da moeda chinesa, até mesmo porque eles são ainda o polo industrial, todo mundo produz as suas mercadorias lá dentro da China. Então, é um jogo mega delicado, mega complexo e por isso eu acredito que ainda vai levar muito tempo. Então, como é que eu olho hoje para a China? Não vai ficar nem tão ruim que vai colapsar, nem tão bom que vai fazer com que todo mundo possa crescer nas costas da China, sendo levado para a China. Então, vai ficar sempre tendo esses movimentos com um certo limite. Quando, de repente, vêm e começam a falar sobre o mercado imobiliário, que vai quebrar, que isso, aquilo, todo mundo vai lá, salvo. Aí, olham para outra questão, puxa, o mercado está parado, ninguém está consumindo, não estão consumindo, de repente vem a China, vem e estimula, mexe nos juros e assim por diante. Eu acho que eles têm muito mais flexibilidade, eles não possuem a dificuldade que, querendo ou não, a gente possui, que são esses períodos eleitorais, de eleições, onde você tem que mudar o líder deles, então eles conseguem fazer projetos lá e ter uma visão muito mais de longo prazo do que a gente aqui. Então, os problemas deles são lidados de uma maneira diferente, não quer dizer que seja melhor, que seja pior, mas é diferente. A gente tem que encarar isso de frente se a gente quer, de fato, navegar bem aqui dentro dos movimentos na Bolsa de Valores. E a minha função aqui é comentar os movimentos da Bolsa de Valores. Então, o meu olhar tem que ser bem focado para o que está acontecendo com o comportamento das Bolsas. Pois é, Guga, e as Bolsas, a gente vê vários comportamentos de Bolsa na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, muitas das coisas refletindo aqui no Brasil e a gente precisa, muitas vezes, se esquivar dessas cascas de banana, cascas de banana, que vão colocando na frente aqui, que a Bolsa acaba levando um tombinho aí de vez em quando. Tá certo, Guga. Boa terça para você, bons negócios. Até amanhã, um abraço. Valeu, Felipe, valeu, Isa, valeu, pessoal. Um abração, até amanhã. Tchau, tchau. Falamos aí com Guga Almeida.